Bom dia, bom dia turma, começar o vídeo hoje diferente, turma, dá uma força lá no canal, quem puder lá, dá uma força lá, que ele contribui na mesma hora, beleza? No canal do nosso amigo, Hrnaip023, vou deixar o link do canal dele no primeiro comentário, fixado aí no primeiro comentário, Hrnaip023, beleza? Faz isso aí por favor, turma, dá uma força lá, o Caba merece, batalhador feito nós aí, está sempre na mata aí, procurando conteúdo bom aí para postar aí no canal, beleza? E logo logo ele está fazendo as filmagens aí top com o Scopecam também, para vocês aí, pronto turma, dá uma força lá, Hrnaip023, beleza turma, valeu, fica aí com o vídeo aí. Bom dia, bom dia turma, quatro e meia da manhã, olha como amanheceu o tempo, já está quase na hora de descer para trocar, o lambuá está cantando. O lambuá já está cantando, quatro e meia da manhã. Olha. Ajeitar aqui, partir para trocar, olha. Olha. As lambuá já estão viradas. Agora é só prontar para descer. Chegar na turca eu mostro para vocês quando está lá. Neto, dentro está frio, vai contar. Vinte para cinco já, quatro e quarenta. Vamos embora para trocar. Vai contar, a librina, frio, frio, frio. Bora ver. Vai dar uma coelhada. Daqui a pouco, clareia. Olha. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora para tucaia. Pronto. A tucaia está pronto a lança. Vamos embora para trocar. Vylaze. Vamos ver, como vai dar hoje. Vamos se tocar. Já estou, já estou na turcaia, já. Fica quietinho agora. Vou botar o celular na Scooby Gun. E bora ver. Beleza. Trinta e dois metros. Bora ver onde está a rota. Vamos lá. Olha a moita. 26 metros. a alda lã voltava uma 26 metros e a outra 32 26 para ver aquele pé de pau 44 metros de distância distânciazinha boa também é turma já é quase 7 horas já a Joruti não veio o solzinho agora está começando a sair estava tudo limbrina nevoeiro completo aqui choveu a madrugada elas não vieram até agora não chegou nada lambou, rolinha, não chegou nada bora aguardar aí até umas 11 horas está começando o solzinho agora vamos ver aí se vai aparecer alguma coisa para não dar viagem perdida hoje beleza aparecer aí vou botar o celular aqui na escopica se aparecer alguma coisa eu tento filmar aí para vocês beleza beleza O que é isso?